Sou pequeno carente Eu não como Sou fruto da terra E me negam Me deixam do lado De fora De braços cruzados Do homem Assiste o meu Abandono Sou menino de rua Sem teto Estou perdido na multidão E sempre confundo Em meus passos Como a fuga Veloz De um ladrão Ninguém vê que sou Mais um entre tantos Estou carente Preciso de afeto Me dê um pedaço De pão Sou menino De rua Sem teto Sou fruto da terra E me negam Me deixam do lado De fora De braços cruzados Do homem Assiste o meu Abandono Sou menino Sou menino De rua Sem teto Estou perdido Na multidão E sempre Confundo em meus passos Com a fuga E sempre confundo em meus passos E sempre confundo em meus passos Com a fuga Sou menino Sou menino De rua Sem teto Sou menino